Neste 7 de setembro, o Brasil vai marchar. Deus, pátria, família, liberdade, eleições limpas e transparentes. Vamos lá, povo abençoado. Olá, pessoal. Juntos por um Brasil melhor. Theo Hayashi aqui e eu apoio o 7 de setembro. 7 de setembro, um dia muito especial. Todos nós nas ruas. 7 de setembro, todos nós nas ruas. Conto com você. 7 de setembro, todos juntos nas ruas. Dia 7 de setembro, em unidade, todos nós nas ruas. Dia 7 de setembro, eu e você, nas ruas. Dia 7 de setembro, vamos lotar as ruas do Brasil. Vamos todos participar em favor do Brasil. Verifique o local e o horário da manifestação na sua cidade. Todos de verde e amarelo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Maria 8 de setembro. Tentou 140 anos, mas é o Brasil. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. As ruas do Brasil. Obrigado.